Seja muito bem-vindo ao canal, seja rico! Bom, no vídeo de hoje vamos falar sobre como comprar XRP na BANIS. Antes disso, aqui no canal eu trago vídeo diariamente sobre ganhar dinheiro, sobre marginal, sobre finanças, sobre investimento, sobre jogos, NFTs, sobre criptomoedas. Então dê um like para fortalecer e se inscreva no canal. O objetivo aqui é trazer vídeo diariamente para auxiliar você a ganhar mais dinheiro e crescer o seu dinheiro. Então já vamos à tela do computador. Vou atualizar aqui a minha conta da BANIS. E lembrando, se você não tiver conta na BANIS ainda, vou deixar meu link de indicação para você abrir a sua conta na BANIS logo abaixo na descrição. Através dele você vai ter desconto nas negociações, tanto de compra como na venda de criptomoedas, na taxa que é cobrada aí. Beleza? Então, Lucas, não sei depositar dinheiro. Vai estar o vídeo aqui embaixo também, como depositar dinheiro na BANIS. Certo? Feito isso, você já tem o seu depósito, já está tudo tranquilo. Vou vir aqui então, carteira, Fitch and Spot. Temos aqui então, pesquisar moeda. Onde eu vou pesquisar então aqui, XRP. Beleza? Vem aqui para baixo. Está aqui, XRP. HAPPO, né? Então, vou clicar em Trade. Clicando em Trade vai aparecer as criptomoedas, né? Aliás, as moedas que você consegue comprar XRP. Feito isso, você analisa que tem várias moedas. BRL, real. Você quer comprar em reais? Clica aqui. Se você quer comprar em dólar, é aqui embaixo. Eu vou mostrar com dólar. Mas, se você quer comprar em reais, vem aqui, XRP barra BRL. Clica ali, que vai ser direcionado por painel de negociações. Então, nesse momento, estamos aqui no painel de negociações. Eu vou adentrar. Onde ao centro vai ter, então, o gráfico de subida, queda e assim por diante, né? Não estamos falando aí sobre o gráfico nesse vídeo. Apenas sobre a compra. Feito isso, aqui no canto esquerdo, nós temos aqui o painel de negociações. Onde temos aqui, então, o book de venda. Que é esse vermelhinho. Onde estou passando o mouse. E o book de compra, que é os verdinhos, que é compra, né? Então, beleza. Tendo isso em mente, nós vamos ver o seguinte. Nós temos duas maneiras de se comprar XRP ou qualquer outra criptomoeda. De duas formas, né? Uma de forma imediata e a outra botando uma ordem de compra para pagar menos. Certo? Vou demonstrar as duas formas para você. Está vendo o meu mouse aqui? Estou. Cliquei aqui, tá? Trocou o preço aqui. Está vendo que o preço está 0,7305? Isso em dólar, né? 0,7304. Agora, se eu pagar 0,7306, eu estou pagando o valor um pouquinho maior do que ele está sendo vendido. Com isso, eu vou comprar imediatamente. Então, de forma rápida e imediata. Essa é uma maneira de se comprar. A outra maneira é querer pagar menos. Como é que se paga menos? Botando o valor abaixo do que está sendo vendido nesse atual momento. Então, você olha aqui e está 0,7304. Vou dividir aqui. 0,7302. Vou emitir uma ordem de 0,2. Aqui no XRP eu posso modificar para o valor que eu quero. Vamos colocar... Pode ser 15XRP. O preço subiu um pouco mais. Então, eu vou clicar aqui e vou modificar. Vou colocar 0,9. Olha, ele já teve a queda. Ele oscila bastante. Mas vai ser o 0,9 aqui que eu vou emitir a ordem para você. Cliquei em comprar. Deixa eu cancelar rapidinho. Porque eu coloquei todo o saldo que eu tinha em dólar, né? E não é para mim comprar todo o saldo, não. Então, vamos novamente aqui ajustar. 0,7309. Era comprar 15XRP apenas. Vou emitir a ordem, então, aqui. Emite a ordem. Deixa eu fechar isso aqui. Está aparecendo que ele está. Está aqui a ordem de compra. A 0,7309. 15XRP. Ah, Lucas. A ordem vai ser executada quando? A ordem vai ser executada quando o preço cair para 0,7309. Você consegue ver que está 0,731. Então, está maior do que a minha ordem. Ah, Lucas. E essa ordem vai sumir quando? Ela some quando for executada. Se o preço nunca mais voltar para 0,7309, por exemplo, ela não vai ser executada. Vai ficar em aberto. Você vem aqui na lixeirinha e fecha. Certo? Aí, você fecha e pronto. E emite uma nova ordem, se quiser. Agora, se o preço cair para 0,7309 ou menor, a nossa ordem de compra vai ser executada. Ok? Então, você pode ver que ainda não bateu. Está 0,731 ainda. 0,731. 0,731. Vamos aguardar mais alguns segundos para ver se bate. Já dá um like para fortalecer. Se inscreva no canal. E também comente aqui embaixo o que você achou do vídeo. Se tiver qualquer dúvida, pode escrever nos comentários que você está lendo e respondendo. Ó, 0,733. 0,733, então não está batendo a minha ordem. Então, o que eu vou fazer? Eu vou cancelar. Opa, agora eu acho que vai bater. 10, 11. Foi no quase. Então, eu vou cancelar e vou comprar de forma imediata para demonstrar para você também isso. Cancelei. Certo? Vou vir aqui em cima. Cliquei nesse aqui. Vou colocar a quantidade de XRP. Vou comprar 14 mesmo. Não tem problema. Estou pagando 0,1314. Então, um pouquinho maior do que está sendo lá. Cliquei em comprar. Vai vir aqui. Ordem executada, preenchida, comprada com sucesso. Então, eu acabei de comprar de forma imediata. Para acelerar o vídeo, não ia aguardar aí minha ordem ser executada. Agora, eu vou voltar aí na carteira para olhar lá e mostrar para você que foi comprada. Então, as 14 XRP. Então, eu peço para você se inscrever no canal. Ative o sininho aí para receber notificação quando sair um vídeo. Vamos ver aqui para baixo. XRP. 14 unidades XRP compradas com sucesso. Então, lembrando que na descrição do vídeo vai estar o vídeo como depositar dinheiro na BANES. Dê uma olhada se precisar. Vai estar o link de indicação para você abrir a sua conta na BANES e ter desconto nas taxas de negociação de criptomoeda. Tanto de compra como de venda. Também tem o book aí 500 formas para ganhar mais de 5 mil reais por mês. Beleza? Então, o vídeo de hoje é isso. Um grande abraço e até o próximo vídeo.